Recentemente eu mostrei um vídeo aqui no canal em que um motovlogger foi até o túmulo do MC Kevin e mostrou como lá estava e a gente até teve uma sensação que o túmulo do Kevin estava abandonado ou algo do tipo porque não tinha nenhuma lápide ali e aí meus amigos o que aconteceu? O pai do MC Kevin decidiu ir até o local onde o Kevin está enterrado e mostrar o túmulo porque na verdade aquele motovlogger tinha mostrado um túmulo vizinho do MC Kevin e não o do Kevin Bom, antes de tudo, para continuar acompanhando todas as notícias aqui do canal clica no gostei, se inscreve, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos Agora pessoal, vou rodar aí para vocês o vídeo do Agnaldo Bueno, que é o pai do Kevin mostrando ali a região onde está o seu filho Confiram Vai lhe falando também, tira essa marca da rádio, vai falando Já vamos mostrar a bunda, mostrar o nosso amigo que também está aqui visitando Manu, vem aqui lá lá 300 quase Manu, vem aqui por favor Vem aqui, fica aqui do meu lado Tem 325 pessoas 325 pessoas 325 pessoas? Pensa aí E aí família? Comadre Comadre Aí vem aqui visitar o meu filho, é o meu moleque aqui ó Aqui está, vem cá, pega aqui para mim por favor Pega bem próximo aqui para mim por favor Aqui está o meu filho, Kevin Nascimento Bueno Eu não sei pessoal, eu não sei quem foi aqui, cedeu esse jazigo aqui né E por aquilo que parece a gente, no primeiro baque quando eu vim aqui Mostra aí ó aqui No primeiro baque que eu cheguei também, cheguei aqui Já de lágrima também, chorando também Eu achei né Eu achei que é o seguinte ó Muita gente vem aqui achando que era essa pedra Você viu, eu colocava o nome do Kevin aqui Tem até nome aqui ó, Riscão Ó gente, muitos estão postando vídeo na rede social Falando que o, tá sem nada ó O túmulo dele tá sem, não tá gente ó Já fizeram tá, porque tem gente falando que não tem nada ó Já foi feito já ó, pra quem tá falando gente Então na verdade eu vim aqui só pra me confirmar Porque eu vi um vídeo aí, pessoal falando aí que tá largado né O jazigo dele aqui né, tá sem a, sem a lápide né E eu falei, vou lá só pra me confirmar gente Mas na realidade, quando o rapaz falou pra mim aqui Eu vou falar pra você, eu chorei Eu chorei porque eu achei que tava essa pedra aqui Seria ele, porque tava o nome dele Mas eu até então, aí que eu fui ver o número Que eu pulei pro outro lado Aí eu vi que eu me enganei também, entendeu gente Me enganei, entendeu Aí tá aqui o nome dele, aqui tá bonitinho Já tá feito a lápidele O pena que a gente não pode colocar a foto né A gente não pode colocar a foto Aqui tem que ser desse jeito aqui Que é, faz parte da administração Da administração aqui do cemitério, entendeu pessoal Mas tá aí, aqui pra ninguém ficar julgando também aí né Falar que tá com pedra no cemitério Ele tá abandonado Tô vendo aqui que não tá abandonado não gente A gente não tá abandonado não E eu, graças aqui, essa família Marques Que eu não sei quem que é a família Marques Eu não sei quem que é não Mas tá aqui, esse dele, essa vaguinha aqui Pro meu filho ser enterrado aqui, entendeu pessoal Mas é isso aí família Eu vim aqui com a Catalita Junto com a Bruna O meu amigo aqui, o Patrick A disponibilidade dele também De sair de lá de cara Pra vir comigo até aqui Só pra mim, só vim aqui pra conferir mesmo Pra confirmar mesmo se tá abandonado Mas gente, não tá abandonado não Entendeu Mas tá aí, ó Tá fazendo a minha parte também Mas é isso aí família Não vou mandar aí um alô pra ninguém aqui agora Porque aqui nesse momento aqui Agora eu só quero ver isso aqui, entendeu Mais numa outra Um beijo pra família aí, entendeu E os fãs também O que é que tá aqui, ó Pra poder tá olhando também Beleza É isso aí família Beijo no coração de todos vocês aí E é isso Boa tarde Eterno Eterno E aí família Boa tarde Mais uma vez Eu tô aqui Eu tô aqui no cemitério Aqui na parte dos pinheiros E o cemitério Pessoal Pessoal Falaram no vídeo aí Mostraram no vídeo aí Falaram que tá abandonado Mas não tá abandonado não Tô feliz que eu vim aqui Já tá lá Já tá pontinha aqui, né E eu só vim aqui pra confirmar Entendeu Eu partiu meu coração Quando eu vi o vídeo Cheguei aqui E até chorei também Eu falo pra vocês Eu chorei, tá Quando eu vi aquela pedra ali Mas Alguma coisa me avisou Pula pro outro lado, entendeu Acho que Tenho certeza Foi o Kevin Foi o pai Eu tô aqui Pai, eu tô aqui Entendeu Foi isso que aconteceu Eu acho que ele me puxou Pro outro lado Você tá entendendo Porque eu tô aqui Eu tô aqui Daqui a pouco O negócio me puxa Pro lado de cá É do nada, né É do nada Pra mim O meu filho me puxa Pro lado de cá Mãe tá aí, gente Ó Eu queria colocar a foto dele Mas não pode colocar a foto Não pode colocar a foto Mas é isso aí Bom, meus amigos Comentem aí O que vocês acharam A respeito disso Eu mostrei Esse vídeo Desse motovog Porque eu realmente Achei que ele estava Mostrando o túmulo certo Mas segundo Agnaldo Bueno Não é o túmulo certo Não é o túmulo correto Só que O que impressiona É que Sei lá Gente Eu acho que A pessoa quando morre É só enterrar Não precisa ter Uma lápide bonita Não precisa ter Um túmulo bonito Porque a vida Daquela pessoa Já acabou É só um corpo ali, né E pra quem acredita Em Deus Pra quem acredita Em alma O corpo não é nada Depois que você morre, né Então assim Não tem que ficar Ah, será que O túmulo dele Tá abandonado Será que Ele tem uma lápide bonita Será que Ele tem o túmulo bonito Então eu Não acho Que tem muito sentido isso Inclusive Eu queria que vocês Comentassem aí Suas opiniões Vocês Se importam Com esse tipo de coisa Com o túmulo bonito Com essas coisas Porque pra mim Morreu É só enterrar Meus amigos Não precisa ter Um monte de frescura Porque a pessoa Mesmo em si Não tá mais ali, né Bom Comentem aí então Suas opiniões Não se esqueçam De me seguir no Instagram Arroba Marquero Oficial Muito obrigado Pessoal Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau